Oi, gente! Começando mais um vídeo de Diário da Dieta. Essa semana, ao invés de não tomar café da manhã, eu vou trocar, eu vou tentar não jantar. Aí eu vou voltar a tomar café da manhã, começando com mamão com granola. Vou almoçar essa salada de alface, frango, ovo, abacate e tomate. Tô morrendo de vontade de comer um doce de sobremesa. Eu acho que eu tô de TPM, tô muito chata e estressada. Aí eu continuo naquele negócio de semana passada de comer cinco besteiras durante a semana. E eu não quero já começar a comer. Então eu vou comer agora uma bananinha com canela, pra eu ainda ter as minhas cinco. Mudei de ideia e comi chocotone. Gente, tô aqui fazendo a janta, que vai ser frango xadrez, só que sem frango. Vai ser tipo brócolis xadrez. E aí? Hoje eu mal consegui aparecer aqui, nem no Instagram, nem nada, porque eu tô com uma dor de cabeça. Desde a hora que eu acordei, eu acordei já com dor de cabeça. Aqui tudo doendo, ó. Mas sabe o que é isso? É o celular. Eu fico o dia inteiro no celular. Tudo que eu tenho pra fazer eu faço pelo celular. Tudo eu faço pelo celular. Daí eu acho que cansa a vista, né? Mas eu vou mudar. A partir de hoje, ó, acabando de jantar... Falando nisso, eu falei que eu não ia jantar, né? Mas hoje eu vou jantar. Acabando de jantar, eu já não vou mais mexer no meu celular. Eu já vou deitar pra amanhã acordar mais cedo e ter um dia mais produtivo, porque assim não tá dando. Bom dia! Quarta-feira! Ontem consegui fazer aquele negócio de não dormir com o celular. Eu fiz assim, acabei de jantar, deixei o celular em cima da mesa, aí fui pra cama com o meu livro. Aí eu li um pouco do meu livro e dormi. Aí acordei hoje com o celular despertando aqui, aí eu já levantei, entendeu? Não deu nem tempo de enrolar. Quer dizer, eu dei uma enroladinha, mas foi pouca enroladinha em comparação com antes. Aí eu já fiz meu momento, agora vou ir pra academia. Eu vou ir sem tomar café, sem comer nada do café da manhã, porque eu tô sem fome. Aí hoje eu tenho que ir no banco e no final do dia eu finalmente vou no endocrinologista. Tô muito animada, sério, eu nunca fui. Tô bem animada. Tomara que eu não esteja com nada sério, né? Tchau, tchau, tchau. hoje o almoço vai ser abobrinha com ovo repolho com gengibre shoyu salada de alface restodonte e batata no forno tô aqui respondendo os comentários do último vídeo de diário da dieta e conversando com as minhas amigas pelo instagram você já me segue no instagram? vai lá por favor, se você ainda não tá lá e aí me deu fome, então eu vou comer o resto do meu almoço que eu não aguentei tem um pouquinho de abobrinha com ovo e alface com repolho gente, lembra que eu falei pra vocês que meu cabelo tava caindo, minha barba tava crescendo, que eu tava mutando? lembra, né? então, fui finalmente hoje lá na endocrinologista, na médica e meu, eu amei aí ela me passou uns exames pra fazer mas ela falou assim, que acha que não é hormonal não que acha que tem a ver com a mudança pra São Paulo porque foi bem na mesma época, né? então pode ser mais emocional do que hormonal mas eu tô com uma lista de exames pra fazer depois de ir lá na médica, a gente foi no shopping ver se achava um óculos de natação e uma sunga pro periquito aí a gente não achou aí fomos na Decathlon e lá achamos olha só que legal essa sunga e esse óculos o preço na Decathlon tava muito melhor do que na Centauro do shopping no total deu 80 reais e agora eu preciso confessar uma coisa pra vocês lembram ontem que eu mostrei que eu comi o chocotone? então, na verdade eu comi o chocotone inteiro, gente já que eu tô nesse negócio de comer 5 besteiras na semana eu vou contar o chocotone como duas porque foi ele inteiro, né? então se eu contar só como uma, eu vou tá roubando então foram duas besteiras e agora vai mais uma, terceira besteira que é essa pizza de frango com catupiry quatro queijos e cogumelo com catupiry bom dia! pra quem comeu ontem só dois pedaços de pizza e antes comia, tipo, pelo menos quatro pedaços fiz um treino de superior meu tríceps tá assim, ó tremendo e daí, todas as esteiras estavam cheias mas eu olhei e tinha aquelas bicicletas altas que dá pra fazer spinning e gente, não sei se vocês sabem mas a coisa que eu mais gosto é fazer spinning aí eu coloquei no YouTube uma aula e fiz um treino de spinning também eu, sério, não teve nenhuma vez que eu suei tanto igual eu suei hoje foi muito bom hoje vim a um saco a periquitinha e ela fez um delicioso macarrão com brócolis pra mim e ela vai comer o quê? abobrinha com ovo que sobrou de ontem repolho que sobrou de ontem e dei um pouco do brócolis de hoje bom dia, sexta-feira gente, ontem eu fiquei chateada com uma coisa bem ridícula porque, como eu já disse no início do vídeo eu estou de TPM então eu tô muito sensível sério mas aí, acabou que eu nem jantei eu fui pra sauna com o Matheus à noite e daí eu dormi no início do vídeo eu falei também que eu ia tentar ficar sem jantar, né? tô conseguindo sem nem perceber agora eu vou ir pra academia e depois eu vou gravar um maquinha e fala pela primeira vez eu vou gravar um vídeo sozinha tô tensa mas vai ficar legal, eu acho fui lá pra academia fiz um treino de perna e esteira agora eu vou comer o abacate que sobrou do café da manhã com alface e palmito tava gravando o vídeo do Maquinha e Fala nossa, foi muito legal sério eu rezei, né? disse pra Deus fala por mim porque eu tava muito tensa aí eu abri meu coração contei tudo sobre minha trajetória no cursinho, faculdade falei de várias coisas já tá no canal se você não assistiu vai lá e agora estou tomando um cafezinho só café mesmo sem açúcar enquanto vou editar o vídeo agora hoje de jantinha nós vamos de patê de atum com torradinhas e a gente vai tentar pela décima vez achar uma nova série agora que The Good Place acabou vamos assistir essa daqui onisciente eu até arrumei o cantinho aqui eu não gosto de ficar deitado no tapete aí o meu lado tem um cobertor e o do neném tá ali enquanto a gente não tem sofá bom dia sabadão bom dia sabado seu lindo com bolinho de banana gente perdi 100 gramas vocês viram né aí pra comemorar eu vou comer a minha quarta besteira da semana foram três eu tenho essa de agora e mais uma depois e aí vai ser com bolinho de banana que o Periqui tava fazendo acordei inspirado hoje com morrendo de vontade de comer alguma coisa e eu falei o que que eu posso fazer às oito horas da manhã me acordar aí todo de banana ele fez e agora colocou o ventilador aqui ó pra secar o bolo e ficar mais pra esfriar o bolo o bolo esfriar e dá pra desenformar mais rápido e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Vamos almoçar essa deliciosa lasanha de berinjela com proteína de soja Olha esse queijo em cima dela, gente A periquita é a rainha da lasanha de berinjela Vamos tomar uma coquinha Arrozinho E batata palha Vocês também abrem a batata palha assim? E a jantinha desse sábado à noite vai ser uma saladinha Tem tomate, cereja, milho, palmitinho, alface, batata palha Tem tudo que tava estragando na geladeira Bom dia, boa tarde, domingão Último dia de diário da dieta Dia de comer peixe Gente, hoje a gente saiu pra almoçar fora, né? Pra explorar os restaurantes da cidade A gente foi num lugar que chama Bar do Peixe Um restaurante Rei do Peixe É, Rei do Peixe Bem gostoso A gente pediu um estrogonofe de camarão Camarão Aí veio arroz e batata frita junto Mas eu dou nota 3 É, a gente tava avaliando e algumas coisas 3 a 5 é o nosso ranking de avaliação É, o atendimento não era muito bom O arroz era bom A batata era boa Batata era boa O molho do estrogonofe era bom O molho do estrogonofe era muito bom O camarão era bom Mas ele... Era congelado Eu senti o gosto de camarão congelado É E lá, normalmente quando eu assisto esses vídeos de indo em restaurante e tal Eles falam o preço, né? Então a gente gastou no total 130 reais Com bebida É, é um lugar que a gente não voltaria Não porque com 130 reais você come no coco bambu Ou você come no pezão lá em Dayatuba Que é uma delícia, gente Gente, falando nisso Vocês querem que quando a gente vá em algum restaurante Assim, a gente grave E fale, tipo, se vale a pena ou não? Tem uns vídeos que eu gosto de assistir De uma menina que chama Bruna Paula, amor Ela vai com o marido dela Vocês já viram? É bem legal E ela fala sobre vários restaurantes, assim Agora estamos indo na Leroy Merlin Vamos comprar um negócio de apanha-toalha Que o nosso apartamento veio sem pendurador No banheiro, sabe? De pendurar a toalha E é isso aí Vamos lá, porque nessa cidade já começou a chover E tava um solzão Vamos lá Depois de tirar uma soneca E gravar um vídeo E agora quero mandar um beijo Pra Fernanda e a filha Júlia Um beijo, Fernanda Um beijão, Júlia Obrigado por assistirem Nossa, se viu o meu braço balançou agora? Nossa senhora E outro pra Tânia E pro filho Raul Beijo Tânia Beijo Raul Obrigado por assistirem E também pra Um coração pra vocês Também um coração pra Raquel Um coração pra Carol Outro para Emily E outro para Luana São muitos beijos, gente Foram vários de uma vez, gente Tô aumentando a dose Muito obrigada por terem assistido esse vídeo Isso aí Não esquece de deixar o seu like Se Inscrever no canal E Comentar Manda beijo pra mim também E seguir a gente lá no Instagram Que é Lorena Fameli E mate frita Beijo Tchau 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 Tchau